Hoje eu trago pra vocês as dicas, as medidas, os truques, tudo o que vocês precisam saber pra poder fazer esse bichão aqui. 70 centímetros, um vaso batata com bicão. Mano, um amigo recuperou essa medida das antigas, me mandou de presente a pipa, falou, Lu, eu não acertei a espessura dos bambus, mas tá aí com você. Salve, salve aluno, bem-vindo à Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa-terapia, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós estamos aqui com essa batata, que na verdade é um vaso batata, entendeu? Na verdade não tinha nome antigamente não, era pipa, só pipa, mas era uma pipa batata, batata inglesa, holandesa, aí você escolhe, entendeu? E aí um amigo me mandou, falou, Lu, Recuperei essas medidas aqui das antigas, meu bairro cheia bastante, e eu queria que você testasse, experimentasse, visse aí o que desenrola. E aí que nessa daqui ele pecou em algumas coisas, ele tentou, mas algumas coisas ficou falha. A central tá muito mole, certo? A vareta de cima, muito mole, e a vareta de baixo, muito mole. A rabiola eu já tirei fora, porque tava tudo em oscada. Mas o que ele fez? Ele pegou as cabelinhas de anjo, cortou no meio, deixou um espaço de uma pra outra, então ele cortou metade da cabelinha, que tem 50 centímetros, então ele colocou a distância de uma fitilha pra outra, 25, colocou 30 voltas. Pra esse jeito que tá aqui, esse tipo de murcha, eu acho até que ia ficar legal. Mas não era a intenção, a intenção era fazer realmente das antigas, trazer de volta um modelo. Aí ele passou pro papai aqui, falou, professor, desenrole a missão. Aí o papai desenrolou a missão. O papai fez aqui, botou pra teste, soltou, experimentou, mudou daqui, mudou dali, papapá, e chegamos a este resultado. Então antes de eu falar pra vocês dessa pipa, se você é aluno da Escola de Pipeiros, já mete o dedo no like pra garantir a sua presença nessa aula de hoje. Pode ser, faz a volta assim, ó. Mas na hora que você for suspender, passa aqui no like, já clica no like, beleza? E se você for um aluno novo, tá chegando agora, gosta de pipa, chegou no canal por causa deste vídeo, eu já vou pedir pra você, clica aí no inscreva-se, aí vai abrir uma telinha, coloca em notificações pra você adicionar o sininho aí pra você receber as notificações. Vai subir todas, nenhuma talvez, amanhã, quem sabe um dia, coloca lá em todas. Inclusive, se você já é aluno e não está recebendo as notificações, faz do mesmo jeito aí que você vai voltar a receber as notificações. E aí é só aguardar os vídeos na semana que toda vez que subir um vídeo, você vai receber uma notificação e vai vir aqui correndo pra aprender. Então se você gosta muito de pipa, aqui é o lugar certo. Então, mexi nessa pipa, fiz algumas mudanças nela, assim, mudanças na espessura da vareta. Eu não mudei a estrutura da pipa, a estrutura da pipa é a mesma. A única coisa que eu fiz foi modificar as varetas pra ficar como antigamente. Ela tinha que ficar mais firme, certo? Porque é uma pipa que a gente mandava muita linha, buscava longe, pegava bastante força. Então tinha toda uma história por trás da pipa. Então eu quis manter isso. E vou falar pra vocês, hein? Eu sou chato com medida de pipa. Eu sou chato. Eu não gosto de qualquer coisa, entendeu? Então às vezes o pessoal me manda aqui umas medidas que eu mexo na rabiola, mexo na pipa. E assim, quando me mandam, eu não costumo mexer na estrutura da pipa. Porque a pessoa chegou naquela medida, eu não sei como ela chegou, então não tem como falar, olha, a pipa do Joãozinho, aí chega aqui eu tenho que mudar tudo a pipa. Então às vezes não entra por causa desse motivo. Mas, essa daqui vai entrar no canal. Tem que entrar, certo? Então pra vocês entenderem todas as dicas, vamos começar aqui pelas varetas. As varetas eu passei, eu usei taquara na central e coloquei bambu nas travessas. Luciano, dá pra usar taquara? Não testei com taquara. Lembrando sempre que taquara tem que colocar um afinador acima, porque ela é mole e corre o risco de quebrar. Então eu não usei taquara, porque eu usei bambu invertido, certo? Então a central eu passei no afinador de 60. A de cima eu passei no afinador de 55, trabalhei com ela invertida pra ela ficar bem resistente, ela tá bem dura, entendeu? Porém ela não tá rígida, ela está dura, mas tá flexível. Vamos colocar assim. Nossa, agora foi brabo, hein? Está dura, porém flexível, entendeu? Embaixo também, passei no afinador de 50 e peguei a mais firme que tinha pra colocar embaixo. Ela não pode ser tão dura embaixo, ela tem que dar uma murchadinha de leve, de leve, entendeu? Não é pra murchar, murchar, murchar não. Aí a envergação dela, mexi, mexi, mexi e duas de cada lado foi o que ficou melhor. Você dá duas de cada lado e dá uma voltadinha nela, aí já fica um espetáculo, ela vai ficar essa enverga aqui, entendeu? Vai ficar essa enverga. Não é pra fazer aquela enverga canoa, nem pra deixar sem envergar, porque essas pipas sem envergar também fica uma bomba. E aí, a enverga é isso. Uma de cada lado. Tinha uma galera que colocava biqueira aqui em cima, mas eu prefiro ela sem biqueira. Eu acho que ficou mais bonita e ficou desbicando melhor. Então, no caso dessa pipa aqui, a biqueira atrapalha o desenvolvimento dela, na minha opinião, certo? Eu testei. Outra coisa muito importante dessa pipa aqui é o cabresto. Então, o cabresto aqui, ó, você não pode deixar quatro dedos, cinco dedos igual de latão. Também não pode deixar um dedo aqui em cima. Você tem que manter aqui entre dois dedos, dois dedos e meio, dependendo da espessura do seu dedo. O meu dedo é grosso. Quem quiser experimentar o dedo grosso um dia, tá? Espiada, filho. Nada a ver. Dois dedos grosso aqui, certo? E aí você vai ter o lugar certo do cabresto pra ela desbicar muito bem. A pipa vai ficar um espetáculo. Então, muito pra baixo e muito pra cima, fica uma bosta. Então, dois dedos grossos é o suficiente, certo? Dois dedos grossos. Então, agora eu vou falar sobre a rabiola. A rabiola é o seguinte. Eu usei aqui cabelinho. Claro que antigamente não existia cabelinho. Antigamente a gente cortava as fitinhas ou era o tamanho da sacola, bem grandona, mais grossa e várias formas. Geralmente, essas pipas, o pessoal soltava com aquelas sacolas de mercado, que era levinha, igual a cabelinho, e ia só com as fitas grossas e compridas. Eu preferi usar cabelinho do que outra, porque cabelinho todo mundo tem acesso e todo mundo já tá acostumado aqui no canal, porque eu já falei que a rabiola cabelinho é a mais diversificada, grossificada possível pra você usar nas pipas. É rabiola coringa. Você não tem o que colocar, coloca cabelinho. Porém, não dá pra colocar cabelinho comprado. Não vai ficar a mesma coisa. Tem que fazer a rabiola. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu botei três metros juntas, juntas mesmo. Dois dedos. Aí, passou três metros, aí fui lá, mais três metros, três dedos. Mais três metros, quatro dedos. Aí, eu já comecei a abrir. Cinco dedos, dez fitinha, seis dedos, dez fitinha, até bater o tamanho de trinta a cinquenta voltas. Essa que a gente vai ver aqui, que vocês vão ver no autoteste dela, ela está com trinta voltas. Ficou mais ou menos vinte metros de rabiola, tá certo? Aproximadamente. Trinta e cinco voltas deu. Então, vinte e pouquinhos metros de rabiola. Então, vocês vão ver ela no alto, o desempenho dela. Lembrando que eu estou gravando sozinho. Então, vocês vão ter que ter paciência aí, porque sozinho não é a mesma coisa que alguém, né? Porque alguém eu vou acompanhar na câmera ali. É mais fácil de você gravar, dá pra você puxar. Mas, vai dar pra vocês terem uma boa ideia. Então, se entrou no canal, é porque é boa. Eu desbiquei ela antes, tal, pra ver se realmente era isso tudo. E, realmente, é isso tudo. Então, eu só agradeço ao cabeça por ter me passado essa medida. Eu sou da Zona Leste. O pessoal da Zona Leste gosta muito de batatas. Então, eu já trouxe várias aqui, porque é uma pipa tradicional daqui. Então, tem vários modelos. Essa daqui é um top demais. Gostei muito. Vai entrar nas minhas pipas aí, bambu, bambu, quando permitido pra campeonato e quando permitido pra cerol passado, porque a pipa é top demais, topzera. Ela tem setenta, ela tem vinte e poucos de bico, mas ela é quadradona. Então, ela é grandona. Entendeu? Então, agora vamos pras medidas. Se você tiver alguma dúvida, você deixa aí embaixo nos comentários que eu venho aqui e respondo. Mas, façam ela do jeito que eu passei que não vai ter erro nenhum, beleza? Vocês vão gostar pra caramba. E comenta, manda lá no Instagram, comenta, fala, ó, professor, eu fiz, ficou top mesmo, parada é da hora e não sei o quê, ó, não gostei, ficou uma bosta. Pode ser sincero, mano, que não tem erro, não. Tá bom? Não vou ficar brabo com ninguém, não. Sinceridade, acima de tudo, é nóis! Fui! Então, vamos às medidas desse vaso batata. Central aqui, setenta centímetros, beleza? No bico, temos vinte e quatro. No meio, que é o corpo, temos vinte e oito. E na parte de baixo, temos dezoito de rabeta. Beleza? Vareta de cima, cinquenta e cinco centímetros. No afinador, cinquenta e cinco, ou cinco ponto cinco. Vareta de baixo, quarenta e nove centímetros. Você pode colocar cinquenta, não tem problema, não. Mas, se quiser, a medida mesmo é quarenta e nove. E aqui, você pode colocar o afinador de cinquenta, o cinco ponto zero, certo? E aqui, a curva, tem a curva aqui, aí, ó, vinte e seis centímetros de uma linha até na outra, pra você acertar. De trinta a cinquenta voltas de rabiola, do jeito que eu passei pra vocês. Começa com enchimento e vai espaçando ela, vai ficar top. Cabrestinho, você manda aqui, ó. Dois dedos grossos. Nos vemos no próximo. É pipa-terapia. Fui. Aí, rapaziada, ó, a pipa não tá no alto. Vamos testar ele. Vamos ver como ele ficou, certo? Tá com trinta voltas de rabiola, trinta e cinco voltas, dá vinte e dois, vinte e três metros. Primeiro, a rabiola em agulha, aqui, começa a enchimento, vai descendo. Vamos testar ele pra ver. Ó, o tenteio dele é muito bom, ó. Velocidade pra retomada, ó. Boa, o vento hoje tá médio. Vamos jogar ele aqui, pra esquerda. Vamos lá, o arrastão dele. Rapidinho, som da tela. Contrária, vai entrar na tela aí, ó. Mão parada. Toma o vento. Vamos com outro vento ao contrário. E retoma rápido, ó. Sobe fácil. Vamos retomar ali. Retomar pra meia boca. Um pouquinho. O bicho volta, hein? Ó, aqui estão mais ou menos, aproximadamente, um dos aí de um metro de vinha. Pode ver que ele tá pequenininho na tela. Tá longe. Ele é grande, é de 70. Vamos ver se ele vai bem contra o vento, ó. Aqui, ó, tem que ficar bem contra o vento. Eu vou jogar ele mais um pouco aqui, ó. Tem que ficar bem contra o vento. Vamos ver. Como eu falei, a retomada dele é muito boa, ó. Estica bem a linha, pega bastante força. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri